Vem criando na campanha em rancho de barica Caminho, por isso é que eu vou assim Alenar o meu passado Eu me criei enenado, dormindo pelos albom Perdoa de um pouco de som Com o cabelo e fumaçado Enquanto eu rompo esse ladrão Água da chaleira já quase enganada o dia Eu brigo de aquele, deixando a estremarinha Enquanto com a saladura vai cantando e pulando a rana Escuto o grito do sul Enquanto o piquete, jureixo, boto, tortina É ver até noite, me parece um burrinho Pra mim, só perto de casa, pra te cacacachurrar Alô, meu amigo Rodrigo, vim pro forró Compartilho! Vem numa cama de peleiro Que acordam de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando na manhã da rana Eu me criei enxergar Um rão do sistema antigo Fomendo, fesão, vestido Com boca, gratis e sensação Enquanto eu rompo esse ladrão Água da chaleira já quase enganada o dia Eu brigo de aquele, deixando a estremarinha Enquanto com a saladura vai cantando e pulando a rana Escuto o grito do sul Enquanto o piquete, jureixo, boto, tortina A pera da noite me parece um burrinho Pra mim, só perto de casa, pra te cacacachurrar E vem criando da campanha É canso de barro e carlinho Pois é que eu não me sinto Pra lembrar o meu passado Eu me criei elementado Dormindo pelos balcões Perto do coração Com cabelo e fumaçado É quando eu rompo esse ladrão Água da chaleira já quase enganada o dia Eu brigo de aquele, deixando a estremarinha Enquanto o lançar na cura vai cantando e pulando a rana Escuto o grito do sul Enquanto o piquete, jureixo, boto, tortina A pera da noite me parece um burrinho Pra mim, só perto de casa, pra te cacachurrar Esse sim faz a festa Eu venci lá na cidade e me cansei na seta Oh, minha Mariana, você lá de fora O dia eu encerrei os carinhos Ela fica lá com a Mariana Que eu já tô de fora A capoço de verdade Enquanto o piquete, jureixo, boto, tortina E me cansei na minha mariana Que eu já tô de fora E me cansei na minha mariana Que eu já tô de fora Segura o peso, boto, torna Segura o peso, boto, torna E sai correndo E me cansei na minha mariana Que eu já tô de fora Ela nos ensinou Que eu já tô de fora Tirou a minha roupa E levou a porta fora Segura o peso, boto, torna E sai correndo Vem, diga lá com a Mariana Que eu já tô de fora É, Rodrigo, você gosta, né? Então segura aí E essa vai pro meu amigo Rodrigo E vai bebê Vai bebê Ela é no lago aí E eu não lago E quando eu sigo lá em casa Eu vou fazer, eu vou com ela E quando eu sigo lá em casa Eu vou fazer, eu vou com ela Vem, diga lá minha mulher Seguir, eu não valho, não E que eu ziva na minha pique E quando eu sigo lá em casa E quando eu sigo lá em casa E quando eu sigo lá em casa Eu não lavo aí E quando eu sigo lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá de casa Eu vou fazer amor com ela É pra dançar! Segura o nome do Ilha, vamos juntos! Vai, assando que é fácil Vão viver com a dor Esquecer um grande amor Vai, assando de boa Trocar o meu peixe Pelo amor de outra pessoa Quando a saudade bater É mais voltar, vai sofrer Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijo no sábado Vai falar que te odeio Tirando o saco Mas eu perco isso Confio, te amo, vamos juntos! Eu vou falar que não quero Beijo em sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Vai, assando de amor Por um segundo Por um segundo Vai, assando que é fácil Vou viver com a dor Vou viver com a dor Vão viver com a dor Vem esquecer um grande amor Vai, assando de amor Vai, assando de boa Trocar o meu peixe Filho de outra pessoa Quando a saudade bater Você é mais fora Vai, assando de bebê Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijo no sábado Falar que te odeio Tirando o saco Mas em quatro paredes Do quarto escuro Ai, eu vi, eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijo no sábado Falar que te odeio Tirando o saco Mas em quatro paredes Do quarto escuro Ai, eu vi, eu te amo Por um segundo Por um segundo Amor, moça Sim Mais uma assim então Todo fizeram Oh, baby O cheiro tá dado No meu cobertor E tu não sai da mente, não Tá aqui no meu barraco Pra gente fazer a rua Você é tão gostoso Com o olho A bandida dizendo Não para, não para Tô zemendo Com o olho A manhoso Dizendo pra mim Não para, não para Mamãe Oh, é Oh, não para um solo Não para, não para Sim Airez É o que mesmo É isso A moça De cabelo não vai estar Vou dar nada Arrô, moçada Oh, baby Tu se tritata no meu cobertor E tu não sai da mentirão Vota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Você é tão gostoso Que molha bandido Dizendo não pá, não pá Tô gemendo com molha Manjoso pedindo pra mim Vota com a boca Eu vou com saudade de ti Deixa louca de beijo Suba a boca, suma de safada No espelhado, nós dois Sua debrução de cabelo Atapão na rapa Eu vou com saudade de ti Deixa louca de beijo Suba a boca, suma de safada No espelhado, nós dois Sua debrução de cabelo Atapão na rapa Jovem bolso de cabelo Jovem bolso de cabelo Woo Jovem bolso de cabelo tunecar de cabelo Jovem Uma sobrda, entrega de pesadinha Jovem bolso de cabelo Para de cimar, para de cimar de chocar Lembrando a cabeça E admite, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse namoro tá ficando feio Deixa lá que esse sujeito Vem volta aqui pro teu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá que esse sujeito Vem volta aqui pro teu negro Ah, se não te delirar Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se não te delirar Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu pra que tu se engane o mar Esse sim faz a fé Deixa eu moro e pisei Amém Para de cimar, para de cimar de chocar Tô perdendo a cabeça E admite, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá que esse sujeito Vem volta aqui pro teu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá que esse sujeito Vem volta aqui pro teu negro Ah, se não te delirar Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se não te delirar Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engane o mar Aboa, moçadinha Aboa, moçadinha Aboa, moçadinha Aboa, moçadinha Música Daqui a pouco ela tá me encoçando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela me enganou a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter terra só no colchão E eu logo a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu não dispenso a balançar no vídeo comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A bolsa Música Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E eu logo a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A bolsa Segura Segura A bolsa 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 Você que tem, volta bebê, volta neném, sim, você não sou Eu, ô não saudade, daquela saltadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê, você não Eu, ô não saudade, daquela saltadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, sim, você não sou Só você O meu coração querido Já me envolvi com multa Mas eu não consigo te esquecer Meu abraço é só você que tem Doce e filha é só você que tem Pó pra beber, pó pra neném Sem você não sou Eu, tô com saudade Daquela citavinha que tu tem Vó pra beber, pó pra neném Ó pra beber, pó pra Eu, tô com saudade Daquela citavinha que tu tem Ó pra bebê, pó pra neném Eu sim, se não sou Eu, tô com saudade Daquela citavinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Pois sim, você não sabe Chama no piso É Leandro Martins ao fim Este sim faz a festa Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha e ela pisou pra mim Dudu me perguntou e aí se tem coragem Eu falei pra ele que é só tipo assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha e ela pisou pra mim Dudu me perguntou e aí se tem coragem Eu falei pra ele que é só tipo assim Olha mamãe, mamãe, eu abo por espreito Imagina uma novinha, delícia desse jeito Mamãe, mamãe, eu abo por espreito Imagina uma novinha, delícia desse jeito Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pendão, vixe que mulher Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que peitão, vixe que pidão Vixe que peitão, vixe que pneu E aí cê tem coragem E falei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim E me perguntou E aí cê tem coragem E falei pra ele e respondi assim Olha mamãe, mamãe, mamãe E o mamãe foi despeito Imagina uma novinha Delícia desse jeito Mamãe, mamãe, mamãe E o mamãe foi despeito Imagina uma novinha Delícia desse jeito Vixe que peitão Vixe que bondão Vixe que pendão Mas meu Deus que mulherão Vixe que peitão Vixe que bondão Vixe que pendão Ai meu Deus que mulherão Aô, minha amiga Rose Direto lá de Alagoas Assistindo a live aí Irmão do nosso amigo Gil Gil da Pinga Eita menina danada, hein Traz a pinga aí, Gil Que a galera tá com frio aqui, viu Segura Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O meu bota-maro escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a boca por cima e chamei ela pra sair Pela cena do convite a gente foi cair na barra Duas garrafas de banho ficou mal intencionado Foi no banheiro do nada, ela sumiu Quando fui procurar com meu bota-maro escutando forró pesado A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é louca, bom Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é louca, bom Acabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O meu bota-maro escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a boca por cima e chamei ela pra sair Ela acertou o convite a gente foi cair na barra Duas garrafas de banho ficou mal intencionado Foi no banheiro do nada, ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Segura Segura Você foi despejada do meu coração O tempo todo eu já vi só minhas suas mãos Atentar e só quando quiser E fazer o que ter e que é Você foi despejada do meu coração Vai morar no peito da decepção E você foi Na minha vida A pior Inquilina E você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo eu já vi só minhas suas mãos Atentar e só quando quiser E fazer o que ter e que é Você foi despejada do meu coração Vai morar no peito da decepção E você foi E você foi A minha vida A pior Inquilina E você foi A minha vida A pior Inquilina E você foi A minha guitarra, a pior, iniquiligna Primeiramente guardo suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platé, não tem bebida Você quando é batata, canto eu, sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um de um do outro Vamos de duas vagas sem escasso procurando pós São dois corações, insultando quem é o mais forte Você quando é batata, canto eu, sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um de um do outro Vamos de duas vagas sem escasso procurando pós São dois corações, estudando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras E eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você quando é batata, canto eu, sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um de um do outro Vamos de duas vagas sem escasso procurando pós São dois corações, insultando quem é o mais forte Você quando é batata, canto eu, sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um de um do outro Vamos de duas vagas sem escasso procurando pós São dois corações, estudando quem é o mais forte São dois corações, estudando quem é o mais forte Oh, paixão Esse sim faz a festa E tu me fala, chame Foi no formal, tava bagunça danada E todo mundo dançando mal em malinho O bebê pegou uma novinha no canto Saiu cascando, salando bem rudinho De repente eu vi o cochichado Lua gatando, o velho dizia assim Tu tá querendo lutar do sangue Tu que é o velho Tu tá doidinha, né E vem com vé E vem com vé E por quem sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá doidinha, né E vem com vé E vem com vé E por quem sabe que ele tem Põe-nse a volta, põe-nse a canada E todo mundo noção do mal e malinho O velho do golo, mas morria no canto Saiu cascando, saiu no minutinho De repente o vinho cochichado Luma carnava, o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá dançando, tá? Porque é o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho, né? E vem com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá dançando, tá? Porque é o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho, e vem com o velho Porque sabe que ele tem Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela Eu quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada Isso, a minha rapida Quando eu chegar em casa Depois da briga, e chegou Pertinho dela Somou ela no benzinho Ela vem que me retoga E assim, assim, benzinho Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Isso aí, vamos dançar pra esquentar Vamos dançar Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E eu se mandou a fria Quando eu chegar em casa E depois da briga, e chegou Pertinho dela Somou ela no benzinho Pertinho minha cara E assim, assim, Luciano Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chego lá em casa Oh, eu vou fazer amor com ela Meu amigo Luciano Um abraço, Luciano Pistola Lá de resende Lá de resende, presente, obrigado Meu coração virou de peito E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu coração virou de peito E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Tô com saudade da minha cabeça E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu amigo Ronan Lá de volta é redonda Tamo junto, meu amigo Obrigado, viu? Compartilha esse negócio aí, moça Chama no dedo Mete o dedo nesse trem Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje que eu durmo lá Meu coração virou de peito E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu coração virou de peito E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Esse sim faz a festa É pra dançar Mais um Simbora, música Inés da Leandro Martins assim Esse sim faz a festa É pra dançar E esse é o Inés da Leandro Martins E eu vou dançar Vem com o pai do meu amigo gaúcho Eu vou mostrar o meu partidão Saponês tá rasgando a caixa A mulher na bela no salão O salão levanta a poeira Nesse baile ninguém fica só Todo mundo vai cantar pra gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró E eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar E que eu vou dançar Vem pro baile, meu amigo Gaúcho Eu vou mostrar no meu patidão Seu boneiro tá rasgando a caixa A mulherada tá já no salão Forçando a levantar a boleira Esse baile não fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar, que eu vou dançar Que eu vou dançar Que é na pegada do forró Que eu vou dançar, que eu vou dançar 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 É na pegada do forró Que eu vou dançar Que eu vou dançar Beleza, Antônio Rangel, lá de Minas Gerais Grande cantor Antônio Rangel, tamo junto Grande Samuel Torres, tamo junto Amir Tamo junto, Gilberto, ô, alô, bebê Alô, amigo que gosta de tomar buro Tô avisando pra você tomar cuidado Cachaça é boa pra tomar devagarinho Se tomar muito você vê o resultado Fica com o pé inchado, fica com o pé inchado Se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado Fica com o pé inchado e vai ficar com o pé inchado Se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado Mais um do Leandro Artes pra você Cachaça é boa pra tomar uma sozinha Se tomar muito você vai perder a linha Corre o risco de pegar você deitado No canto da rua e com o pé inchado Vai ficar com o pé inchado, vai ficar com o pé inchado Se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado Se tomar muita cachaça vai ficar com o pé inchado Vai uma então pra atender o pedido aí da minha amiga senhora E essa vai lá pra galera de Resende O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, o inverno é só paixão E eu pensei que fosse vazio rugou Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor Quando veio a saudade Dói demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alô, Jack, de volta retorno, tamo junto Olha o bar da Neuza, tá ligadinho na live Grande amiga Neuza Obrigado, viu? Oração quem sai vencer Quase sempre tem razão Compartilha aí, Neuza A razão que sempre vence Galera de Minas Gerais Vamos sempre Coração não tem remus O amor é como um dia É luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão A cachaça do Gil no incha pé não, diz ele que não Então pode beber a cachaça do Gil, né? Eita, noizinho Esse sim faz a festa Alô, atende aí Paixãozinho, amor Paixãozinho, amor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não lê, eu vou Se você não lê, eu vou Tô ligando pra cá Tô ligando pra galera Tô ligando pra galera Celular só faz tu Coração faz tu Aqui dentro do Gil no incha pé Aqui dentro do meu peito Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com salva de tela Alô, paixãozinho, atende Não tem jeito, não Vai, Leonil, segura E hoje tem promoção de pizza Lá na pizzaria Leos Comprou uma pizza Aqui no refrigerante Tô ligando pra galera Celular só faz tu Coração faz tu Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com salva de tela Alô, paixãozinho, atende Se você não lê, eu vou Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não lê, eu vou Alô, paixãozinho, amor Se você não lê, eu vou Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não lê, eu vou Simbora, moçada Vamos brincar, senhor Fala, Luciano E precisa ser o seu amigo E não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou pegar Sua mão E tenha que me falar Como é que eu vou pegar Sua mão Não pude te levar pra cá Fica tão aberto assim Na tua boca Eu não vou ter Beijá-la Mas um dia você me chamar Conversando e mexendo de uma nada E conversar Se abaixando por alguém É esse dia que Gostamente é esse dia Eu não quero que aconteça Então com sua amizade Esqueça Simbora, escreve Melhor Toda vez que você me dizer Eu vou crescer um desamor Com meu peito me plantinho Toda vez que você me disser Eu vou crescer um desamor Com meu peito me plantinho Eu te amo E se um dia você me chamar Arrançar minha imagem de uma árvore E me contato E me contato Se abaixando por alguém É esse dia que Gostamente é esse dia Eu não quero que aconteça Então com sua amizade Esqueça Tanta vez que você me disser Eu morrei só um desamor Ao meu peito me dando de amor Tanta vez que você me disser Eu morrei só um desamor Ao meu peito me dando de amor Valeu, moça! Obrigado pela presença de todos vocês aí, viu? Esse sim faz a fé de tudo Alonça, menino! E lá vem o meu amor E lá vem o meu amorzinho E lá vem o meu amor E lá vem o meu amorzinho Olha, remando, remando E remando no barquinho Olha, remando, remando E remando no barquinho Não há quem não sinta mais som De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não sobe É que eu fico fazendo pedido Não é maré que te levou É que eu tô com somagem de ti Eu tô Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarrar, senhor Brasileiro, luta, cara Vem lá vem o meu amor E lá vem o meu amor E aí, duro, me empurra! Esse sim faz a festa dançar Vem o meu amor Por favor, não lhe chamou Vem o meu amor E fica tudo que contigo me amarrou Vem, pois, teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, pois, teu cheiro, teu cheiro, teu cheiro, teu cheiro De pecar, de abraçar, de encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai me forrar Fica bom! A louça é na pegada do corró Vamos, menino! E fica amor, por favor, não deixe amor Fica absurdo e contigo me amagou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai me forrar Corri, vai lá, vem dançar e solta o cor Bom demais é você comigo, amor amigo De pecar, de abraçar, de encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai me forrar Fica bom! Arrô, sim! Chora, menino! Saideira, senhora! Quem bota o povo pra lançar? Alemão, o porró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse batido que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra lançar? É Leandro Martins Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse batido que tá lotado de mulher Tem um amigo ali grudado na morena O outro cara no cantinho da pequena A garretinha desse jeito é bom demais Chega no cinturante, nem vai pra frente Vai, vai, vai Ai, 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 ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Ai, ai, ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Quem bota o povo pra lançar? Fazer mão de forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse batido que tá lotado de mulher Na verdade eu vou fazer a saideira com a música inédita Minha roupa Simba! Simba! Eu tava no baile cantando sim Cantando sim Cantando sim Passou um versanhado e pediu pra mim Pediu pra mim E pediu pra mim Toca uma pegada que eu vou dançar E que eu vou dançar E que eu vou dançar Com a bola morena que passou por lá Que passou por lá Que passou por lá Ô velho danado sul Pegou aquela morena e o forró começou Ô velho danado sul Quando o Vitor vai beijando Se amando de meu amor Ô velho danado sul Pegou aquela morena e o forró começou Ô velho danado sul Quando o Vitor vai beijando Se amando de meu amor Esse sim faz a festa Eu tô lá no bairro cantando sim, cantando sim, cantando sim Passou o véio sonhado, pediu pra mim, pediu pra mim, pediu pra mim Toco uma pegada que eu vou dançar, que eu vou dançar, que eu vou dançar Com aquela morena que passou por lá, que passou por lá, que passou por lá Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Ô, o véio danado, pegou aquela morena e o forró começou Valeu, moçada! Valeu, Gil! Valeu, Domingo Paulo, Recanto do Sabiá! Pousada Recanto do Sabiá, lá em Dorândia! Ô, pousada maravilhosa, hein? Esse sim faz a festa! Fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-fala-f E patina a botina, leão do Matins, a moleira da cabra acima Ai, não goleia o pézinho Tá no facinho, tá no facinho E tá aqui na vivela, que patina a botina O som do homem tá moleira da cabra acima Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Valeu, moçada Meu celular desligou, tá nem pra ver aqui a galera falando Esse sim faz a festa Esse sim faz a festa Caraca sanfoneiro, um balanço novo Causa capitada, bota longa A camisa é da verdade E o chapéu americano Caraca sanfoneiro, um balanço novo Caraca sanfoneiro, um balanço novo Caraca sanfoneiro, um balanço novo Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado Aqui nós é calvão O jeito é inovente O desejo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calvão A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doente Não é doente Não é doente Não é doente Não é doente E o chapéu americano E o chapéu americano E a mão galaca A caminhonete E o baixário O som ligado no rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estragado E gostar de uma folheia Cavalcada e porró Vai até banhardinha Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado De você se apaixou Onde dá-te Obrigado Aqui nós é calvão Do jeito é inovente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calvão A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doente Não é doente Por si! Returba e porra! Segura de dia grafite! Si! Alô meu amigo Paulo do Reino Alquiza Biasse! E tome porra! Chama! Esse sim faz a festa! Chama o bebê! Compartilhe galera! Chama no bebê! Música Coisa linda Música 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 Faz tudo aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Oh, canção, leve dela Alô, paixãozinha, atende Seu mozão, alô, atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não me viu Aposto Esse sim, faça Ela fez tudo pra mim O que eu quero, irmão Aqui tô com a mão Aqui tô com a mão E eu faço tudo pra dela Que nem com a mandada Aqui tô sonando A intencionada Faz tudo pra mim O que eu quero, irmão Aqui tô com a mão Aqui tô com a mão E eu faço tudo pra dela Aqui tem com a mandada Aqui tô com a mão Ai, tô sonando Ela sabe meu gosto E eu não gosto dela Por isso que é gostoso Meu amor, mas ela É presente, é por queijo e flor E eu mando meu amorzinho Eu tô com a mandada Tá Wegãozinha, amor Tá falando e bem gostoso De luz e vermelho Ela tá misturando Aí tô com a mão Aí tô com a mão De luz e vermelho E cabelo de lado Aí tô sonando Aí tô sonando De luz e vermelho Ela tá misturando, aí tu amando, aí tu amando De lousa e vermelho, cabelo de lado Aí tu chonado, aí tu chonado Arrô, dada! Tá com frio aí, né, menino? Vai esquentar essa pinga do Gil Alô, Gil! É melhor cachaça da região É o pinga do Gil, moça! Ela faz tudo pra mim, o que eu quero que manda Aí tu amando, aí tu amando Eu faço tudo pra ela, quem tem pra mandar Aí tu chonado, aí tu chonado Ela faz tudo pra mim, o que eu quero que manda Aí tu amando, aí tu amando Eu faço tudo pra ela, quem tem pra mandar Aí tu chonado, aí tu chonado Ela sabe meu gosto, e é o gosto dela Por isso que é gostoso, eu a vou mais cedo lá É presente, é boquinha de flor E amando o meu amorzinho Da toca de cela, da camurra Daquele bem gostosinho, de lança em vermelho Ela tá me esperando, aí tô amando De lança em vermelho, cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado De lança em vermelho, ela tá me esperando Aí tô amando, aí tô amando De lança em vermelho, cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado Arrô, galera do rosto grande de Bananal Tamo junto e misturado, meu amigo Valdeci Arrôzinho Lavajato do Dirlei Pizzaria Léus A melhor pizza da região Hoje tem promoção lá, hein Simbora Arrô, moça Fala o que passou Digo que acabou Mas, dentro de mim, nada mudou Fala que eu esqueci Fala que eu esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida com o outro Pensando pensando em mim Sigo com o outro Na vida pensando em ti Fala que eu te quero Fogo de saudade Sem você aqui Fogo de saudade Sem você aqui Arrô, moça Vai, Rodrigo É isso aí Vai, Rodrigo Vai, Rodrigo Vai, Rodrigo Fala o que passou Digo o que acabou Mas, dentro de mim, nada mudou Fala que esqueceu, não vou mais viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Fala que eu te quero, um pouco de saudade Sem você aqui, um pouco de saudade Sem você aqui Não aguento mais, acho o plano que cai Não me deixa ir O rio não voltou, meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar, se ela não voltar Vou te adonir Igual nos temporais, briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez Ela foi embora Depois de algumas horas Briga e me chama Ela vai voltar Eu sei Um, dois, mais um São três E vai voltar Eu não vou te buscar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixe ir O rio não voltou Meu rio não voltou E eu me perdi Se a chuva passar Se ela não voltar Vou te agonir Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar A ver eu sei Não é a primeira A ver Ela foi embora Depois de alguma só Liga e me chama Ela vai voltar A ver eu sei Um, dois, dois, um, um Um, dois, um, três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Vou abaixo! Já vim com o Bernardo de Oliveira Lá de São Lourenço O grande locutor Bernardo de Oliveira Esqueci o nome da rádio Que toca a todos Ela do Leandro Martins Um abraço pra galera De São Lourenço Minas Gerais Me despegue no botão Coração de desarrumado Um mundo de solidão Juro que me arrepentiu Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Se pensar em o que for Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Sim! E se não briga comigo Se você não a perdoa Isso aí! Rádio Alternativa FM Lá de São Lourenço Programa Domingo Total Com Benete Oliveira Toca a todos do Leandro Martins Lá, viu? Um abraço, meu amigo! Lúdico na tua cara Me espéguem no portão Coração desarrumado Como o dobro de solidão Juro que me arrepentiu Falta você perdoar Tô com saudade Esse amor vai me matar Seu passado que voa Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu só procurei um brilho Nos braços atravessou E se não briga comigo Se você é uma perdoa E se não briga comigo Se você é uma perdoa É assim que chegou Nesta casa tem o teu Finga do Gil, vai Finga do Gil Finga Nesta casa tem o teu Finga do Gil, vai Finga do Gil Finga do Gil Eita nóis, é Pingo do Gil. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto